Como é que funciona a escolinha, como é que é? Cara, eu tenho a escolinha de futebol que funciona ali no Posto 7, em Boa Viagem, né? Tinha pesão, escolinha. Cara, são treinos que... Só você tá lá pra você... Mas qualquer idade pode ir... Qualquer idade pode ir de 8, 9, 10 anos a 60, 70 anos. Pode ir que a gente tem treino pra todo mundo. Legal. Mas como é? 0,800 é pago? Não, a escolinha é paga, né? Tem todas as informações lá no... Por idade ou é valor único pra todo mundo? Não, tem valor único e tem o valor do personal futebol, que é o personal futebol avançado. Aquele jogador que ele quer progredir mais, que quer um treino mais específico pra competição e tudo mais, a gente tem um personal futebol. É como tá na academia. Na academia você tem aquele instrutor que cuida de todo mundo. E tem um personal que você pede pra você... Precisamente. A gente tem uma turma que fecha até 6 pessoas. Por que 6? Porque precisamos de duplas pra fazer situação de jogo. Então, com 6 dá pra fazer situação de jogo que a gente precisa que acontece dentro do jogo. Quem quer realmente aprender, quer jogar, quer disputar, vai com o personal, né? Cara, eu montei minha escolinha com dois meses. Teve o campeonato das escolinhas de futebol. E eu tive uma dupla campeã e a outra ficou em terceiro lugar, porque enfrentou a minha dupla, a mesma dupla, na semifinal. Fica onde? Boa viagem? Post 7, boa viagem. Se botar no Google, no Uber, em qualquer lugar, Tim Pezão vai bater lá, cara. O pessoal aí da Malvina, viu, Jaboatão, Juninho, Éder, Matheus, que estão aprendendo futebol lá na arena, né? Que lá não vai aprender nada. Porque não tem como aprender com quem não sabe. Então vai lá, na escolinha de lá, viu? Só assim vai representar bem o Jaboatão. Cara, e consegue mesmo aprender? É um cara do zero mesmo. Nunca pisou numa quadra de futebol. Cara, eu tava com uma... Chegou, cinco meses, tá jogando futebol, cara. Já vai pra primeira competição dele. Mas isso aí é de cada um pra cada um. Ele começou na aula coletiva. Perguntou, professor, dá pra mim ir pro personal futebol? Se dá, vamos embora. Porque também não é todo mundo que dá, porque senão atrapalha o treino dos outros. Foi aquilo que a gente tava falando, né, sobre os treinos. Sim. Aí dá pra mim, eu disse, dá, vamos embora, ele tá certo. Tá lá com a gente, já perdeu 11 quilos até. Caramba, massa, velho. Eu preciso também de umas aulinhas de futebol, hein, viu? Porque eu perco pra cada cara ruim em Jaboatão. Eu sei que o cara é ruim, mas eu consigo ser pior do que ele. Porque eu tô perdendo, né? Lá na Arena 56, lá tem a quadra, pô. De área lá, os meninos jogam. Vandinho, Vassoura, quando vem de viagem. Vassoura é parceiro. É. Ah, joga Fabinho, Juninho. Esse Juninho... Vassoura joga bem não, futebol não? Hã? É porque o Vassoura já sabe jogar bola, né? Mas no futebol ele é... É, não, é diferente. Não tem esse negócio, não, que eu jogo bola e eu vou jogar futebol, não. Então, é jogar bola, ele vai saber passar, bola parada. E nem o cara que joga futebol, ele não é bem... Agora é ruim, pô. Tem um campeão mundial, tipo, do lado de Maceió, o Tatá. É, pô. Ele se bota uma bola no cheiro, não sabe dar um passe, cara. É ruim. Ele sabe jogar bola, né? Sabe passar bola. Quando vem no pinto, ele dá pra dominar. Mas o cara vê que não é aquele jogador. Já tem Fabinho, o menino que trabalha com ele, né? É que já é diferenciado. Fabinho, Vandinho, é bem melhor. É, porque o futebol ele não tem isso aí. Eu não vou dominar a bola. Preciso colocar a bola pra cima e pra frente. Onde o cara vai chegar até ela pra levantar a bola pra mim e tal, pra eu chegar a atacar. Se eu dominar a bola, ficar perto de mim, não tem como o cara levantar e tal. Fica aquele jogo, passando bola pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. É. É mais aí. Mas são os tipos de ataques. A gente conhece o mais famoso, que é o Shark Tank. Shark Attack. Shark Attack, né? Shark Attack é o ataque de pé. Você vem, dá uma cortada com o pé. Aquele que é bonito aí? Justamente. Dá uma cortada com o pé em cima da rede. É o Shark Attack. Mas o ataque... Meu irmão, tem o ataque de ombro, tem o ataque de beijo. Esse ataque eu dou. Dá um beijo na bola. Como é esse do beijo? Cara, sobe e a gente dá um... É só aquele... A testinha assim? Não, dá um beijo. Dá um beijo mesmo na bola, cara. Tu já viu isso aí? O Shark Attack é aquele do pé. Aquele nosso... Mas eu, na minha altura, eu tenho 1,68. Não fica rindo, não, Jaro. Eu tenho 1,68. 1,68 aonde, Coca? Eu tenho 1,58. Já viu isso aqui? Não, não vi, não. Primeiro é ver o que eu tô vendo esse, pai. Eu acho que passa até despercebido, né? Eu acho que eu tô pensando que é com a testa, né? Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver. Se realmente o que eu tô vendo é assim, dá pra ver. Agora é diferente. Caramba, vai o cara. Tem uma comemoração diferente também. O cara tem que subir muito alto também, vai. O cara pula muito. Essa rede, qual a altura dela? 2,20. 2,20. O padrão é esse? O padrão é esse. 1,85, né? É, 2,20 com areia fofa, né? Pro cara saltar. Aí como é que eu vou dar um... Qual é o nome? Shark Attack. O do beijo é Shark Attack? Não, beija... Dá um beijo na bola. Como é que eu vou dar um beijo na bola? Pra passar. Não tem condições, não. Eu vou beijar embaixo da rede. Não tem condições, não. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E aí